Bom dia galera, chique show, aqui é o Matuto da cidade 7 horas da manhã, tô indo na igreja meu plano era gravar um vídeo depois, mas quem sabe faz a hora, não espera acontecer ó um galo suru suru, suru, galinha bonita, coisa mais linda garnizazinho barbuda uma galinha de topete, uma índia o cara aqui tem um monte de galinhada viu, uns galos meio pesteado, tem um monte mais umas duas semanas eu soltei duas garnizazinhas minha aqui tava comendo muita pena aí eu falei, ah pelo menos aqui tem bastante lugar pra elas, olha que galinha, coisa mais linda canela roxa, canela verde eu pretendia fazer um vídeo depois que eu saísse, mas tem que aproveitar o momento, tomar cuidado aqui porque ela decide o vídeo tá bem seco um garnizazinho branquinho, show de bola galinha índia bonita, perdizinho tá feitinho, fez postelada que engraçadinho galão índio lá, um fangão aqui tem um cemitério de carro aqui, tem carro pra caramba aqui, aqui foi onde eu gravei aquele pescoço empelado, branquinho olha o frangão, show de bola pretinho, pescoço dourado, branquinho olha o pescoço empelado, branquinho vem aqui, vem aqui vem aqui, vem aqui tô vendo até um que eu vi outra vez aqui ah não é, é um vermelhinho pensei que era um pescoço pelado, vermelho que tem aqui, olha que gracinha gente, ó, bichinho bonitinho demais, ó e tem um monte, ó o cara não come, não faz nada só vai criando, olha que bonito é que são tudo mansinho tudo mansinho é, é um pescoço pelado ali, ó olha que bonitinho preciso passar uma hora aqui, ver se consigo um casalzinho desse pescoço pelado não tem nem onde pôr né, tem que arrumar lugar pra pôr, mas a gente é assim, a gente tem que gosta ali o pescoço pelado ali o pescoço pelado que falei, aquele ali, ó ele deve ser bem idoso pelo jeito, ó tudo mansinho, tudo mansinho acho que tem barulho de pintinho, né aqui é coisa ó o garnisé é bom por causa disso, o garnisé é muito prolífero que fala, muito, cria muito é só as galinhas que soltei aqui que eu não tô vendo tem um galo lá longe de lá, mas não vou não, senão eu perco a minha hora compromisso com Deus é compromisso, não pode se perder aqui a galinha índia do bico curto tudo mansinho isso que dá gosto ó, pescoço pelado branco eita, olha lá olha o índio, ó é só que as galinhas que eu soltei aqui eu não tô vendo não soltei ah, essa franguinha foi que eu soltei aqui, ó essa franguinha foi que eu soltei vai contar bem mais coradinha, bem mais bonitinha agora as duas galinhas eu não tô vendo nenhuma das minhas gente, gente, já tô perdendo minha hora bora, bora Jorge bora olha o branquinho olha as galinhas pintadinhas que bonitinhas é bem mocinho, ó é isso aí, gente, vou embora, senão eu perco minha hora cada um é bonitinho do que o outro, olha esse aqui né aqui pelo jeito esse cara aqui deve ser igual um conhecido meu ele não vende, ele não troca ele não, ele não dá ele não faz nada esses cara aqui tem muito assim vamos ver se se ela não botou aqui onde ele tava ninhando ela aquele dia quem sabe tem um ninho aqui é, não tem não a Maria sem vergonha aqui, ó é isso aí, vou terminar com essa imagem aqui show de bola, pessoal tchau 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 tchau